Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Cobra Cascavel. Neste vídeo vamos explorar mais sobre as características, hábitos e curiosidades dessa serpente venenosa que é encontrada em diversas regiões do mundo. Não se esqueça de deixar seu like e comentário compartilhando suas próprias curiosidades e experiências sobre a Cobra Cascavel. A Cobra Cascavel é uma serpente venenosa pertencente aos gêneros Crotalus e Cistruz, com espécies em todo o continente americano. No Brasil é uma espécie comum e responsável por muitos acidentes ofídicos fatais, ficando em segundo lugar entre as cobras mais venenosas, atrás apenas da Cobra Coral. Embora existam cerca de 35 espécies de Cascavel em todo o mundo, apenas a Crotalus durissus é encontrada no Brasil, habitando áreas como Cerrados, regiões áridas e semiáridas do Nordeste, bem como campos nas regiões Sul, Sudeste e Norte. No entanto, a maior concentração da espécie é encontrada na América do Norte, particularmente em regiões do Sudoeste dos Estados Unidos e Norte do México. Quando se pensa em Cascavel, é comum lembrar do som produzido pelo chocalho na ponta da cauda. Esse som é utilizado pela serpente como um alerta para afastar inimigos e evitar confrontos. Ao contrário da lenda que diz que cada anel no chocalho é um ano de vida da cobra, o chocalho é formado a partir da camada externa da pele da serpente que se acumula na ponta da cauda. À medida que a cobra cresce, ela passa por várias trocas de pele, e cada vez que isso acontece, um novo anel é adicionado ao chocalho. No entanto, não é possível determinar a idade da Cascavel apenas contando o número de anéis, uma vez que as trocas de pele podem ocorrer de duas a quatro vezes por ano, e anéis antigos podem ser perdidos com o tempo. Além do chocalho, as Cascavel também emitem um chiado que serve como um alerta. As Cascavel são ovovivíparas, ou seja, seus ovos se desenvolvem dentro da fêmea. Elas são capazes de armazenar espermatozoides por meses antes de fertilizar os ovos. Os filhotes são carregados por cerca de três meses e após o nascimento são independentes, já que as Cascavel não cuidam de sua prole. Geralmente, as Cascavel são corpulentas, com cabeças triangulares, podendo atingir até dois metros e pesar 4,5 quilogramas. Elas vivem de 10 a 25 anos. A pele das Cascavel é sensível às mudanças de temperatura do ambiente e ajuda a detectar locais quentes para abrigo. Além disso, serve como camuflagem, com tons terrosos e padrões marcados por losangos e hexágoros escuros sobre fundo claro. Embora tenham maldição ruim, as Cascavel possuem outros sentidos aguçados, como a capacidade de detectar vibrações na superfície e um olfato eficaz, ativado tanto pelas narinas quanto pela língua. Assim como outras cobras da família Viperidae, as Cascavel possuem focetas loreais entre os olhos e as narinas, permitindo detectar presas com temperatura maior que a do ambiente. Mesmo em locais escuros, conseguem caçar detectando o calor de suas vítimas. Além de viver em zonas de cerrado, Cascavel também são encontradas em regiões de deserto, bem como pastagens, campos e montanhas rochosas. Essas serpentes inclusive costumam passar um bom tempo dentro de tocas e fendas encontradas em rochas. Já nas regiões mais frias, elas são capazes de hibernar dentro das tocas. Fora do refúgio, preferem lugares abertos ao sol. Ainda que não sejam animais noturnos, no entanto, podem preferir sair à noite em dias de muito calor. Sua dieta é baseada em pequenos roedores e lagartos. Para caçar, ficam à espreita, até que a vítima esteja perto o suficiente para um bote. Ele é tão rápido, inclusive, que pode durar apenas 5 décimos de segundo. O ataque paralisa a presa, graças ao veneno, e ela é engolida praticamente inteira. Como o processo digestivo pode levar dias, dependendo do tamanho da presa, as cascavels podem ficar escondidas durante toda a fase de digestão. O veneno da cobra cascavel é extremamente poderoso, capaz de destruir células do sangue das vítimas, bem como causar lesões musculares e afetar os sistemas nervoso e renal. No sangue humano existe uma proteína chamada meoglobina. Quando em contato com o veneno da cascavel, essas células são destruídas e a meoglobina sai na urina da vítima, que fica com uma cor avermelhada. O veneno também possui uma proteína responsável por acelerar a coagulação, ou seja, o sangue da vítima endurece. Nos humanos um processo parecido acontece quando a trombina é ativada. Uma vez que ficamos machucados, a proteína entra em ação para formar a casquinha das feridas. Conforme relatos do Instituto Butantan, a picada de cascavel não dói. Mas isso não significa que ela não cause danos graves. Por conta do veneno neurotóxico, há alterações no sistema nervoso que podem deixar a vítima com dificuldades de locomoção e respiração. A vítima de uma mordida não deve fazer torniquetes ou garrotes na região, uma vez que isso pode agravar a ação do veneno. Isso pode então levar à amputação do membro atingido. Além disso, também não se deve enfaixar o local do ferimento. A recomendação é lavar a ferida com água e sabão ou soro fisiológico. A solução mais apropriada e urgente, no entanto, é levar a vítima para o tratamento em um hospital. Se possível, a cobra também deve ser levada, para facilitar a identificação do animal e o tratamento correto. E assim termina nosso vídeo sobre as cascaveis, essas serpentes fascinantes que são encontradas em diversas regiões do mundo. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre suas características e hábitos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e comentar suas opiniões e curiosidades sobre as cascaveis. Compartilhe também com seus amigos e familiares.